No tag de volta, e galera vamos para mais um vídeo, temos 3 informações para dar nesse vídeo A primeira delas a gente vai falar sobre Gaston Ramirez, isso mesmo, aquela novela de Gaston Ramirez pode estar voltando aí com o nome de Grêmio na parada Vamos falar também sobre 8 jogadores do Grêmio que estão emprestados, qual a situação deles, se o Grêmio vai estar negociando, se vai utilizá-los Vamos falar de todos esses 8 jogadores e também falar sobre as mudanças nas datas da final da Copa do Brasil Tudo isso neste vídeo agora, e galera não se esqueçam que a OneFootball patrocina esse vídeo, é o melhor aplicativo de futebol O link está na descrição, é só vocês baixarem para o teu celular, tanto Android como iOS ou iPhone Manos, é de graça, e vocês podem assistir inclusive jogos da Bundesliga e também da Ligue 1 e acompanhar jogos aí em tempo real de qualquer competição de futebol do mundo Baixa aí OneFootball Então primeiramente vamos falar sobre Gaston Ramirez Lembrando que no ano passado a gente tinha falado sobre Gaston Ramirez estar vindo para o Grêmio No fim já estava tudo acertado praticamente com o Grêmio e Gaston Ramirez, ele queria vir para o Grêmio Mas o Sampdoria aí não quis liberar ele antes por questões contratuais, que iria utilizar o jogador e tudo mais Portanto agora o Gaston Ramirez já vai estar liberado para estar assinando um pré-contrato com o time que ele quiser Porque o contrato com o Sampdoria agora em junho já vai estar acabando e ele vai poder sair do time que é um desejo dele de não ficar no Sampdoria E o Grêmio é um dos grandes times que podem estar levando ele, tanto é que já tinha negociado, já tinha conversado com o jogador anteriormente Então a volta de Gaston Ramirez aí, a novela do Gaston Ramirez pode estar de volta E agora poderemos ter um pré-acerto entre Gaston Ramirez e Grêmio Então vamos aguardar porque esta novelinha de Gaston Ramirez que é o meia, onde a gente já queria, estava precisando do meia Veio o Pinares, a gente tem o Jampierre, não sabemos como é que vai ficar a situação do Jampierre Mas a gente sabe que o Grêmio precisa e quer um outro meia aí para o time E o nome do Gaston Ramirez é um nome bem forte aí, não para agora né Porque ele vai esperar terminar a temporada, a temporada não né, o seu contrato lá no Sampdoria Que vai ser aí em junho Então ele pode ser um jogador que o Grêmio vai atrás de fato para acertar Um dos né, que o Grêmio vai estar negociando E vamos falar sobre os oito jogadores aí galera Vamos falar sobre os jogadores emprestados que o Grêmio pode estar utilizando ou não Vamos para a lista, deixa eu pegar minha colinha aqui Vamos para a lista Primeiramente o jogador que temos emprestado aí Que está jogando um bolão como uma revelação lá no Ceará É o Léo Chu Jogador que joga ali pela posição do PP inclusive Então saindo do PP poderemos ter o Léo Chu de volta e pode ser um grande jogador para estar disputando a posição Está jogando muito bem lá no Ceará velho E vamos ficar de olho que hoje tem jogo contra o Internacional hein Também temos o Lima que é um meia Ele foi cedido também para o Ceará Mas não está em uma fase tão boa como o Léo Chu né E o contrato com o Grêmio termina em dezembro Não sei se o Grêmio vai querer utilizar o jogador ou vai emprestar para outro time Ou vender, não sei Mas é um jogador que whatever tem no time ou não né O Caio é um jogador de 25 anos Já veio da base do Grêmio, ele é volante Pertence ao Grêmio ainda Ele saiu do banco para entrar no jogo Chapecoense e Paraná pelo Clube Paranaense né E ele substituiu o Igor aos 70 minutos Ele tomou um cartão amarelo aos 85 e foi expulso aos 90 Cara, olha que zoado né E aí é um jogador que a gente vê Mano, será que o Grêmio vai utilizar o Caio? Será que dá para dar uma chance? Não sei O seu contrato com o Grêmio se encerrou em dezembro E ele não deve renovar É um jogador que o Grêmio vai descartar praticamente Outro jogador é o Machado O Machado que está no Cruzeiro O Grêmio, no caso ele conseguiu né Aí junto com o Grêmio A prorrogação do contrato do Machado Ele vai ficar até o fim da Série B Então no final da Série B ele pode voltar para o Grêmio Ou então renovar o seu contrato Por mais uma temporada com o Cruzeiro Ou ser vendido de fato né Mas é um jogador que tem uma decisão indefinida ainda sobre o seu futuro Temos o Matheus Frizo Que ele é um volante Está disputando a Série B Mas defendendo o Vitória O empréstimo vai até o final de janeiro E mesmo que tenha contrato com o Grêmio até o final de 2022 A situação dele carece de uma reavaliação Então é outro jogador incerto do que vai ser feito aí Do que vai ser decidido pelo Grêmio E temos um jogador cara Que é bem interessante aqui ó O Juninho Capixaba Ele é lateral esquerdo E o que tudo indica ele vai seguir no Bahia Ele está emprestado até o final de 2021 E o seu contrato junto com o Grêmio termina em 2023 É um jogador que cara No meu ponto de vista Melhor que o Cortez né Mas A gente já vai ter o Guilherme Guedes Estamos com o Diogo Barbosa E a princípio o Bahia vai continuar com o Juninho Capixaba Eu gostava dele cara Só que tem algumas partidas que não foi tão bem assim A torcida caiu em cima e acabou largando do Grêmio Temos o Felipe Mediolar O goleiro né Ele está emprestado até o final de junho Para o FC Dallas Lá dos Estados Unidos Mas ele deve retornar Pois eu tenho contrato até o final de 2022 com o Grêmio No entanto Não existe 100% de confiança no seu potencial É isso que diz aqui mano Nessa matéria que eu estou lendo lá do site 90 minutos Então não se sabe se ele vai voltar para o Grêmio E vai ficar Ou se ele de fato vai ser emprestado para outro time Ou vai estar fazendo aí O Grêmio vai estar vendendo para algum outro clube E temos também para finalizar essa lista O Jonathan Robert Que ele é um meio atacante É o outro que deve retornar no meio da temporada Após o empréstimo para o Famalecão De Portugal E o contrato com o Grêmio vai até 2023 E é um cara que tem futebol Tem futebol esses dias Eu estava olhando ali Deu drible Os caras entortou os malucos Ele tem habilidade É um jogador que joga muito ofensivo Vai em parte muito para cima Tem bastante habilidade É um jogador que ele poderia utilizar sim Claro Além de trazer alguns da base Que já estão na fila para jogar Então esses oito jogadores aí São essas as situações De cada um deles que estão emprestados E sobre as datas da Copa do Brasil É o seguinte galera Temos três possibilidades Essa aqui vai ser rápida para vocês Primeiramente Isso tudo se deve ao motivo do Palmeiras Que está na final junto com o Grêmio Então vai ser o seguinte Se o Palmeiras vencer a Libertadores E também disputar o Mundial de Clubes no Catar Obviamente se vencer a Libertadores Vai disputar o Mundial Então as finais da Copa do Brasil Devem ocorrer nos dias 28 de fevereiro Que vai ser no domingo E dia 3 de março Que vai ser numa quarta-feira Já se o Palmeiras chegar a final da Libertadores Porém não vencer a Libertadores Neste caso as finais da Copa do Brasil Devem ser marcadas para o dia 11 de fevereiro E dia 17 de fevereiro Quinta, dia 11 e quarta, dia 17 Porém se acontecer uma zica E o Palmeiras for eliminado pelo River agora E não for para a final Não vai disputar nem Mundial Não vai disputar nem final da Libertadores Então as datas permaneceriam Dia 3 de fevereiro E dia 10 de fevereiro Que seriam nas quartas-feiras Porém não temos essa certeza Se de fato o Palmeiras vai passar Claro, meter um 3x0 Praticamente vai passar sim E eu acredito que vai ser até campeão Então bem possivelmente As finais da Copa do Brasil serão no dia 28 de fevereiro E no dia 3 de março Beleza? Então o vídeo foi ficando por aqui Hoje são essas as notícias Espero que vocês tenham gostado E galera, não se esqueçam também De se inscrever no canal E deixar aquele likezão Que fortalece bastante E, mano Lembrando que eu estou vendendo o meu Xbox Com 8 jogos Mais o Kinect O Xbox 360 Eu estou vendendo por R$ 1.300 Diretamente no mercado livre Isso é para ajudar Para eu comprar uma peça Para o meu computador Um processador melhor Que eu estou precisando Para renderizar os vídeos Então quem quiser ajudar aí Se interessar Ou souber alguém que queira Um Xbox 360 impecável Com 8 jogos de mídia física Com Kinect Completinho Com controle Mano, manda o link Vai estar na descrição Aí nos comentários também Fechou? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui! Fui!